Quem conhece e ama os animais Sabe o som que cada um faz Então vamos nessa brincadeira Eu falo o nome de um dos animais Você imita o som que ele faz A vaca O cavalo O pato O sapo Macaco E o pintinho Foi Deus quem criou Todos os animais O gato, o gato faz miau Cachorro, cachorro faz au au Quem ama, quem ama os animais Trata todos bem e mal nenhum faz Quem conhece e ama os animais Sabe o som que cada um faz Então vamos nessa brincadeira Eu falo o nome de um dos animais Você imita o som que ele faz A abelha O porquinho A galinha A hiena O leãozinho E o burrinho Foi Deus quem criou Todos os animais O gato, o gato faz miau O cachorro, cachorro faz au au Quem ama, quem ama os animais Traça todos bem e mal nenhum faz O gato, o gato faz miau O cachorro, cachorro faz au au Quem ama, quem ama os animais Traça todos bem Traça todos bem e mal nenhum faz Tchau, tchau, tchau Tchau